Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos, neste momento, meditar os mistérios gozosos e queremos pedir a Maria, Mãe de Deus, para que interceda por nós junto de Deus, Maria que nos ensine a rezar, Maria que nos ensine a amar. O primeiro mistério anunciação do anjo à Nossa Senhora. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um nome chamado José da casa de David e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, Salve, o cheio de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e enqueria de si própria o que significasse tal saudação. Diz-lhe o anjo, não temas, não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Há de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porásse o nome de Jesus. Seria grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, dar-lhe-á o trono do seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim. Maria disse então, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nome do Senhor que estás nos céus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O reino de Deus, o reino de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó Mio de Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Segundo mistério, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pai Nosso. Pai Nosso Santo, que pede-se a Deus. Venha a nós, o nosso homem, que venha a ser feita a vossa vontade, a cidade de Deus. O Pai Nosso de cada dia nos deu hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Por aqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser reessenciada toda a terra. Também José, deixando a cidade de Mazaré, na Galiléia, subiu até a Judea, a cidade de David, chamada Belém, por ser da casa de linhagem de David, a fim de reessenciar-se com Maria, sua mulher, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjadora, por não haver para eles lugar na hospedaria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós que estás nos céus, que é o veneno, que não nos deixe de reerrecer a salva, porque a vida é a inflação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vós dentro, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, A Apresentação do Menino Jesus no Templo Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei de Deus. Todo primogênito varão será consagrado ao Senhor e para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, um par de rolas ou duas pombinhas. Ora, residia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Pai Nosso, Obrigado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos te ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Quinto mistério O encontro do menino Jesus no templo, entre os doutores Seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa Quando chegou aos dois anos, subiram até lá, segundo o costume dos dias da festa Terminados esses dias, regressaram à casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o subessem Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura Volvidos três dias, encontraram-nos no templo, sentado entre os doutores A ouvi-los e fazer-lhes perguntas Todos quantos o ouviam, estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome Venha nosso vosso reino, seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E o bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Salve Rainha Mãe de misericórdia A vida de sua esperança A sua sonha A vós guardamos de agradar os filhos de Eva A esperamos de mim Mãe de misericórdia Benção dos objetos religiosos Bendito sejais Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis A piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Abençoe-vos Deus Pai Abençoe-vos Deus Pai Abençoe-vos Deus Pai Abençoe-vos Deus Pai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.